Salve galera do Clássico Planet Narako, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Hoje será muito especial, beleza? Vou fazer aqui um resumo de todas as temporadas que teve no jogo Desde a primeira até a última agora, que foi a décima temporada Que é quando eu estou gravando aqui este vídeo, beleza? Então se está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva Seja muito bem-vindo e marque as notificações aí Para você não perder nenhum vídeo, beleza? E galera, é o seguinte, todas as temporadas eu tenho playlists separadas no canal Vou deixar na descrição desde a primeira temporada até a última temporada que teve aqui E quando for atualizar aí eu vou deixar também para você poder estar assistindo E vendo como que foi as outras temporadas, beleza? Vamos começar aqui com a primeira, só que é o seguinte galera Quando eu comecei a gravar para o canal, foi logo no finalzinho da primeira temporada Então não tenho muitos vídeos aqui para mostrar para vocês, tá? Da primeira temporada, ok? Ó, esse foi o trailer que surgiu, né? Foi logo ali que surgiu o posto de gasolina, que eles fizeram a reforma lá Para quem não sabe, o posto de gasolina era completamente diferente, beleza? Eles fizeram ali a invasão, pode ver que tem essa pequena abertura ali Lá da mecânica, né? Fazendo a limpeza do local Mano, muito legal mesmo Teve também atualização lá que teve uma espécie de... Eram os marinheiros, né? Que você tinha aqui no mapa, caçar os marinheiros Teve lá também o do navio, o evento do navio Que a gente tinha que destruir o marinheiro lá Tinha o... Era o Charlie, eu acho que era o Charlie, né? O... Mano, era praticamente o Big One ali Mas só que bem... Foi o primeiro ali que apareceu, o primeiro boss A primeira moto que apareceu ali também A víbora amarela, as motos aí da primeira temporada Foi realmente muito incrível E o Korg, o Korg também, ele foi lançado nessa temporada aí, beleza? Só que aí teve algumas missões ali mostrando As notas que a gente tinha que recolher, beleza? Olha o que eu falei ali dos marinheiros E lá do zumbi lá do navio, beleza? Foi muito incrível Só que eu não tinha muitos vídeos Vou mostrar aqui pra vocês aqui agora Da segunda temporada Já o passe, beleza? Segunda temporada também, mano Foi algo realmente sensacional Incrível A gente teve ali peças ali pra gente poder tá modificando, né? Que teve um... Uma espécie de uma gosma, mano Eu vou mostrar pra vocês ali no decorrer do vídeo Foi uma temporada ali que também que veio uma moto ali Que foi... A moto lá, modelo infectado, né? A espécie... A espécie infectado ali acabou de aparecer E foi a primeira vez que apareceu a roupa de Kevlar, né? Pode ver que a roupa de Kevlar ali tá como o último prêmio Certo? E a gente conseguiu uma dessas roupas aqui Junto com o Barker, né? Que foi um traidor lá A gente conseguiu uma roupa meio gasta, mano Pode ver que o evento... Olha o cenário como é que era, mano Tipo um camboio ali Os zumbis Todos infectados, beleza? A gente tinha os casulos Pra gente poder tá destruindo Mano, e essa temporada aqui Eu vou mostrando as imagens aqui pra vocês de fundo Pra vocês... Mano, foi realmente sensacional a segunda temporada Teve muita coisa aí pra gente poder... Ó, os casulos ali, eles só davam espécie É que nem lá no quarto andar A maioria dessas temporadas aí Serviram pra eles trazerem mapas fixos no jogo Eles até se pronunciaram sobre isso, beleza? Pode ver que eles testaram ali o esquema dos casulos e tudo mais Viram que deram certo E colocou um casulo como boss no quarto andar, beleza? E esse boss que você vai ver aqui agora Também você vai ter muita semelhança Que nem aquele primeiro, mano Todos os zumbis ali se aproveitaram, né? Aquele lá da primeira temporada lá dos marinheiros lá Ele apareceu agora no zumbi de caça, né? Eu só não me recordo muito o nome dos zumbis, tá? Mas tudo bem Esse daqui, ó Esse boss aqui Eu tenho certeza que você vai saber Que boss é esse que tá fixo no jogo, tá? É aquele... o gritão, né? Aquele lá do terceiro andar do bunker bravo, ó Tá vendo as pilastras ali? O boss, ele soltando o gritão e paralisando a gente As portinhas ali, ó Pro zumbis poderem tá saindo, beleza? Então, eles fizeram uns testes aí nas temporadas, ó Pode ver que ele é idêntico Só teve a mudança ali O zumbi, ele ficou um pouco mais diferente, né? Ó, o esquema ali dos mortineiros saindo Pra atrapalhar a gente, tá? Eles fizeram os testes aí E deu super certo E trouxe fixo aí pro jogo Pra gente poder tá se divertindo, beleza? Ó, tem o mesmo esquema ali Que vai sair agora aquele... Nossa, que zumbi chato, mano Que é esse que gosta do ácido, tá? Então, a maioria das coisas aí Que a gente vê que é temporária no jogo A gente fica reclamando Eles tão fazendo testes aí Pra poder tá trazendo uma área fixa no jogo Certo? Pode ver que mais pra frente ali Nas próximas temporadas Vai vir um bunker bravo E a gente vai conseguir aí, ó Que não tava explicando ali Os modelos Armas infectadas A gente fazia dessa seguinte maneira Ó, o poteano infectado Mano, tinha essas três armas E dava um dano incrível Muito bom mesmo Pena que eu guardei essas armas Guardei uma de cada Pra poder tá colecionando Uma coisa que eu achei errado foi isso, tá? Eles simplesmente removeram essas armas aí Não deixaram nem a gente ter como recordação, beleza? Esse foi um outro boss aí, mano Muito incrível também, ó Que teve aquele Os parasitas ali A gente tinha que esconder ali Não poder destruir ali o tanque, velho Nossa, mano Eu fui bem overpower nesse tempo aí É... Eu não tinha modificações Muitas modificações, né? Pode ver que é a segunda temporada, cara Nossa, faz um ano esse daí, cara Então Eu não Não tinha muitas modificações Pra falar a verdade Nem tinha modificações nas armas, né? A gente usava de estratégias ali, ó Que nem essa daí da granada Fui eu que descobri Essa estratégia da granada Mano, ninguém tava conseguindo passar isso daí E eu consegui aí Descobrir essa estratégia E foi aí que surgiu Vários outros lugares aí Pra gente poder tá utilizando a granada, né? Como recurso ali Sendo que realmente Ela já é muito importante Em vários lugares, né, mano? Este boss aqui Foi muito incrível Teve um bug nele ali também Que a gente se escondia no canto ali, certo? Aí ficou mais fácil Ainda pra poder tá completando aí Mano, muito incrível Muito incrível Segunda temporada aqui Aí teve o próximo Que é o último boss aqui Esse espécimo infectado Que eu vou te falar Teve muita gente que não passou Porque tinha esses... Ó Olha o dano que dava essa arma, mano Tinha um esquema Que você se agachava Certo? E... E... E acertava o zumbi Aí o dano era... Mano, era brutal Olha lá Tá vendo? Olha o dano que dava a arma Ele tinha 500 de vida A gente arrancava 250 Em uma tacada só Agachava e... Ó Mano, incrível, tá? E este daqui Foi um boss também muito chato Porque Não tinha modificações Era difícil Só que a gente tinha modificações Nas armas Naqueles youtubers grandes, tá ligado? Que já jogava já há bastante tempo E mesmo assim Era... Era chatinho, tá? Aqui já é o começo Da terceira temporada Que nem eu informei pra vocês lá Agora já viu o pântano Informações também do bunker Bravo, tá? Então eles testaram lá Ó O ferro velho também apareceu Forte Moss Liberou a pescaria Mano, muita coisa Então eles Na temporada anterior Eles testaram lá Os zumbis Vocês viram lá, né? O zumbi gritão Viram o que deram certo Nessa temporada Analisaram tudo E jogaram Uma área fixa Mano, é muito louco o pântano Quando surgiu aí Infelizmente até hoje Tem muita gente Que não tem O tanque a TV Tá? É muito... É... Eles dificultaram bastante Pra poder estar conseguindo O tanque a TV Porque demorou muito Pra chegar no jogo Isso daí Eles quiseram dificultar, né? Então ali o bunker bravo Pode ver as imagens Que a gente teve aí Então Eles testaram Os zumbis lá E trouxeram aqui Pra... Ó O casulo ali Que eu acabei de formar Os zumbis lá O assassino Ele virou o assassino, né? O ferro velho também, mano Que a gente consegue Tá indo lá no ferro velho Com o level da moto No 40 Tá? Então muito incrível mesmo Essa terceira temporada Veio as roupas ali também Se você quiser ver Tudo o que veio É que eu tô mostrando Só os trailers Tá? O Forte Moss Cara Nossa, mano O Forte Moss Que fez a gente gastar Muito recurso Mano A gente tinha que construir É... Uma base, mano Pra poder estar Se protegendo dos zumbis Eles não tá chegando Na torre destruindo Nossa, cara Que nem eu tava falando Se você quiser ver Como que foi Cada gameplay aí Tá assistindo Tem no canal Todas as gameplays aí Pra você poder Tá acompanhando Tá? É... Como foi cada temporada Tá tudo separadinho lá Olha os novos recursos Fogão Cara Foi realmente Muito incrível Essa temporada aí A terceira Que veio aí O pântano Certo? Então a gente consegue Aqui, ó A pescaria também Que veio ali Na terceira temporada Todos esses itens Mano Foram repletas Então as primeiras Assim temporadas Mano Trouxe muito recurso Aí pro jogo A gente vai fazendo Uma análise aí É... No decorrer das temporadas O que foi assim Ó as motos Também A moto do pântano Mano O Forte Moss Vou te falar Foi muito incrível O único ruim do Forte Moss Que você gastava Muita Mas muito recurso Cara De base Que você tinha que construir lá Depois dava pra você Recuperar um pouco Mas mesmo assim O gasto era muito grande Esse foi um trailer Que saiu aí Do Tanque ATV Vocês viram ali Tipo Eles anunciando Que ia chegar o Tanque ATV Nessa temporada Ia chegar também O Bunker Bravo Aí foram aí Os primeiros trailers As primeiras impressões Que a gente teve do jogo O painel Tudo como é que ia funcionar ali E a gente ficava fazendo teorias E tudo mais Sobre isso Beleza Mano Realmente Muito incrível Cara Olha os trailers Aí a gente vai recordando Vai dando até uma certa nostalgia Porque Cara Nem parece que faz tanto tempo Assim que essas temporadas Se foram Aqui já é o cassino Que inaugurou ali O cassino O caça-níqueles Pra gente poder estar fazendo As missões As tampinhas Veio esta moto Sorte Suprema Essa cross Em touro Alguma coisa assim Como não sei Eu esqueço como é que fala O nome desta moto Beleza Que a gente conseguiu ali Ali tem as primeiras imagens Ali do Fort Moss Quando a gente fez ali A primeira invasão Mano Muito Olha A gente fazendo ali A primeira Proteção do Fort Moss Coloquei ali Nas paredes De level 1 mesmo Foi Muito incrível Cara A gente fazia a proteção E a gente tinha que ir pra um lado Vinha do zumbi do outro E matava zumbi Conforme a gente ia Aumentando Tinha as dificuldades De level 1 Level 2 Level 3 Tinha esse boss Aqui também Pra gente poder estar Indo eliminar ele No mapa Mano Esse daqui Se eu não me engano Ele não apareceu mais Eu não vi mais Esse zumbi aqui Ele sumiu Eles deviam colocar Esse zumbi lá no pântano Pra gente poder estar Enfrentando ele Agora já vai vir A quarta temporada Mano Quarta temporada Também foi Incrível Quarta temporada Foi mais assim Um evento de natal Não foi uma temporada Assim muito completa A gente teve missões Ali De natal Eventos Natalinos Vários itens Ali também Pra gente poder estar Se divertindo Nas roupas Eu tenho guardada Até hoje E tal Olha o Noel Ali A gente conseguiu A cabeça Colocar ali Pra gente poder estar Tirando uma foto Teve muitas coisas Interessantes Nesta quarta temporada Foi realmente Muito incrível Também Ali teve o esquema Que a gente podia Fazer as poses Vocês que salvaram Algumas fotos Dessa daí Eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho Foto salvo até hoje Né Essa recordação Que a gente teve Da quarta temporada Agora mostrar pra vocês Como que foi A quarta temporada Veio aí O bunker bravo A gente já Lá teve Na terceira Teve as informações E aqui teve Todos os andares Do quarto andar O boss ali Que eu informei pra vocês Do casulo Ter um esquema Pra gente poder Estar fazendo a eliminação E foi uma temporada Bem rapidinha Agora a quinta temporada Já foi ali O evento Parecido ali também Com o Natalino Foi uma continuação Pra falar a verdade Que a gente tinha Que tacar ali Mano Tinha que correr Atrás do Lurso Mano Meu Deus do céu Tinha muita coisa Cara Ali no bombardeio O evento do bombardeio Que nem a gente viu Cadê ele A gente tinha que procurar O Zumbi e Gina Eu acho que era Não Gina Eu esqueci o nome Do zumbi Mano Era a Samanta Aqui ó Charlie e Billy Mano Muito incrível Aí A gente tinha né Tipo um duelo Com três zumbis A gente podia escolher Com qual A gente tinha O Fera Feroz Ali ó Que a gente tinha Uma certa quantidade E eles rezentavam Né Quinta temporada Aí o trailer Realmente mano Foi incrível Ó Esse 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 Urso aqui Foi muito chato Tá Porque ele saia correndo E a gente tinha Que ir atrás dele Nos mapas Ali mano Ele aparecia Batia um pouquinho Você E saia correndo De novo Foi muito chato Foi muito chato Foi muito chato Beleza Aqui Aqui Já era pra gente Poder estar fazendo Ali as arenas Tá vendo A Lucy Louca O Jimmy Feroz E o Billy Eu não vi ali o nome dele O Billy Feroz Né Que tinha ali Três formas Pra gente poder Estar conseguindo Os prêmios Ali Que eram Polímero Bateria Coisas assim Pra TV Beleza Aqui era um dos inimigos E aqui já era A parte lá Acho que era A beira da floresta Né Que a gente tinha Que atrair lá O Noel E mano Muito louco O cenário Também E aí ele saia correndo Ali se chamavam Zumbis A gente tacava ali Tinha que acender A fogueira Pra não vir mais zumbis E foi muito da hora E foi muito da hora Aqui já é um outro trailer Beleza Vou deixar aqui Pra vocês Outro trailer Que já é da próxima Temporada Também Mano Vou te falar Essa temporada Aqui deu o que falar Viu Deixar o trailer Rolando aí Pra vocês verem Esse já foi o da sexta temporada Que a gente teve lá O caçador Cass Teve A Viviane Acabou de aparecer O Harry Ali O experimento O Cass Beleza Teve também Um evento de peixe Que a gente conseguia Pegar os peixes infinitos Lá Tacando granada Muito bom mesmo Da hora A gente poder Tá fazendo esse evento E esses trailers Eu peguei tudo Lá do canal Da Kefir É sensacional Eu só tirei o som Porque ficava Uma menininha dublando E não ficaria legal Então vamos ver Algumas jogatinas Aqui Beleza Primeiro veio O caçador Cass Que a gente tinha O urso Baloo Era o amigo O grande amigo dele E olha o cenário Dá até uma nostalgia Infelizmente São áreas temporárias A gente não vai poder Jogar de novo Não vai aparecer de novo Já era Já se foi Não tem nem como A gente jogar mais Eventos passados Esse que eu falei Ali pra você Que é o Do bombardeio A gente tacava Ali o O O O O sinalizador Ali E os caras Bombardeavam Os zumbis Beleza Olha lá Vou mostrar pra vocês Ali tinha um monte De zumbi E a gente tacava Ali o sinalizador Vinha um monte De zumbi Ali atrás de nós E os caras Bombardeavam Destruindo tudo Agora ali já era A Gina Acho que a Gina A gente pegava Ali tinha um esqueminha Pra gente se esconder Atrás da porta Enquanto o Harry Ia fazendo experimentos Pra deixar ela mais fraca A gente tinha que aguardar E esse era o melhor esquema Que pode ver que a gente Não dava muito dano Enquanto ele estava Mexendo ali A gente conseguia Dar dano E mano Muito legal mesmo Fiquei sabendo ali Que era tipo Experimenter Ele estava querendo salvar A mulher dele E tal E acabou virando aquilo ali Ali já é a última missão Com a Viviane Lá no esgoto Que a gente tinha A última portinha ali Pra poder estar liberando E foi muito triste Esse Esse daí Que eu não consegui Completar o passe Nessa temporada Porque tinha que Estar matando lá O afogado E ele nunca aparecia Beleza Agora Esse daqui Foi quando começou A surgir alguns problemas Que o meu jogo fechava Mas foi muito legal O mapa da prisão Missões de roubo Cara Que sensacional Ele tinha ali O cortador de metal Pra poder Eu utilizei uma vez Tem um vídeo Pra você poder Estar acompanhando Na playlist Da sétima temporada Missões de roubo Tem um modo Tipo um modo furtivo Tem um modo agressivo Nossa mano Eu fui profissional No modo furtivo Ninguém me via Conseguia passar lá Batido De boa Mano Nossa Esse daí Foi muito louco Tá Olha lá Os visão Nossa cara Foram vários designers Ali O helicóptero Eu acho que eu só Não utilizei o helicóptero Por conta que eu informei Que nessa etapa Do jogo Estava muito ruim Porque estava fechando Sozinho Mano Depois que eu fui descobrir Algumas coisas Fui tentar fazer Algumas coisas E melhorou Tá E teve a estreia Também da arma A assassina Que é aquela Tipo Uma arma branca Que faz Pegar fogo O personagem Muito legal Mesmo Ali a moto A primeira gameplay Que a gente chegou Ali na prisão A moto Soltando fogo Muito incrível A gente chegava Ali dentro da prisão Vamos lá Olha a gata Junto com a gente Primeiro cachorro amigo De verdade E tinha um monte E não tinha o que fazer Ele já vinha em cima Da gente E tipo Meio que sequestrava A gente Colocava a gente Dentro da prisão E lá dentro Tinha outro personagem Que ajudou a gente A sair dali E dali A gente começou A fazer as missões Junto com eles A central elétrica Também teve Missões Para a gente Estar pegando Recursos E dando Junto Com carinha Para ele poder Estar construindo E arrumando Aquele gerador Beleza Então foi sucesso Mais uma temporada E agora A gente vai chegar Na oitava Mano Oitava temporada Galera Mano Já estamos chegando Próximo Que foi Há Três anos De aniversário Da Kefir Eles lançaram Mano Eu vou falar Essa temporada Que também foi muito divertido Que teve Torneios Teve o show Para a gente poder Estar acompanhando Tem um vídeo O show completo Eu gravei o show Completo Do trio Eu esqueci o nome Do trio Que eles trocavam A gente tinha que destruir Pinhatas Tinha corrida Ali de zumbi Ali Mano A farra do zumbi Tinha arena Que os carinha Ficava Corrida de perus Ali Cara Foi realmente Muito legal Ali A vidente A pescaria Também Que a gente conseguia Ali uma certa População E aí A gente conseguiu Muita coisa Também Neste Caça níques Exclusivo Que teve Aí nesta parte Novas motocicletas Novas mochilas Foram aí Que a gente conseguiu Pegar bastante coisa E começou a ficar difícil Eles testaram Aí o torneio E esse torneio Veio mais pra frente Na nona temporada Fixa no cratera Beleza E justamente agora Vamos ver aí Algumas gameplays Desta temporada A farra do zumbi Ali Que a gente tinha o toro Pra gente poder Estar se esquivando Dele ali E tudo mais Primeira vez que eu fui Tomei logo Olha lá Eita Pega Logo espetada Mano Muito legal mesmo Aqui A gente tinha ali O toro Ele soltava a marca A gente tinha que Se escondendo nele Tinha um certo tempo A gente conseguia ali Os bilhetes Aqui a gente já era A captura dos zumbis Ali Dos perus A gente tinha que Capturar ali Pra conseguir a reputação Máxima Mano Com a Hannah Eu acho que era Hannah assim o nome E teve também O tweet drop Foi o início aí Do tweet drop Lá Da moto Fantasma Beleza E agora Vamos chegar aí Que foram Mano Foi quase agora A última Penúltima temporada No cratera Cara Que foi a área Multiplayer Que teve várias Mudanças O setor 7 A primeira vez Que a gente apareceu Ali o cratera A área multiplayer Do jogo Porque a gente pode Estar jogando Com outros jogadores E tudo mais Formando clã Amigos Jogando em mapas Diferentes É um outro jogo É outro jogo A gente tem Outro jogo Dentro do last day Completamente Diferente Tem assim A mesma temática De poder estar construindo Mas Ainda tem muito Que melhorar Mas a gente teve Bastante coisas Aqui A gente tem Boss Dá pra gente jogar Junto com o clã Os itens ali Que veio no armazém Ali tem o Devorador Que a gente conseguiu Ele tá Indo junto com o clã Pra poder estar Fazendo ali a eliminação O único ruim Que é uma área Assim tipo Que ainda precisa De muito desenvolvimento Tá Precisa melhorar muito Mas foi uma temporada Muito legal Gastou bastante Também aí Mas foi incrível Beleza E a última temporada Que a gente presenciou Agora Décima temporada Mano Eu confesso Que assistindo aqui Agora bate até Uma certa saudade Nem parece Que faz Mano Faz pouco tempo Foi essa semana Que acabou A gente tinha um laboratório Olha mano O Vena ali Caramba Que legal Nem parece Que acabou Parece tão recente Assim né mano Olha lá Os zumbis A gente A chuva Tudo mais Lembra do trailer Mano Passando A gente vem Desse trailer É a captura De zumbis A gente levando Os zumbis Lá Pra poder estar Capturando As áreas De relevo De pântano Mano Décima temporada Foi muito incrível A gente se divertiu Bastante Foram onde A gente começou A fazer as lives No canal Pode ver Que a décima temporada Praticamente Todos os vídeos Foram lives Beleza Praticamente Todos os vídeos Foram lives Olha o laboratório A gente fazendo O bug do laboratório Que eu aprendi E ensinei Pra vocês Beleza Galera E é o seguinte Deu bastante trabalho Eu estar fazendo Este vídeo Aqui Estar narrando Este vídeo Beleza Ter pegado Todas essas imagens Trailer De tanto Me colocando Beleza Se você gostou Mano Apoie Mano Deixa o likezão No vídeo Se inscreva no canal Deixa um comentário Para esse conteúdo Ser relevante Chegar a mais Pessoas Beleza Comenta Se você gostou Desse tema Vale lembrar Que está tudo Na descrição Os vídeos Completos Com as playlists De todas as Gameplays Para você poder Estar acompanhando Beleza Então Um grande abraço Fui Fui Tchau 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 Tchau